Bom dia, estamos aqui na 134-DP de Campo 8 da Casa, na DEAN, Delegacia da Mulher. Acabamos de efetuar a prisão dos dois homicídios, dos dois suspeitos do homicídio que houve em Jaqueira. Um irmão matou outro irmão e prendemos também a companheira desse suspeito, porque na investigação nós detectamos, conseguimos apurar que ela teria incentivado ele a praticar o homicídio. Conseguimos pegá-los em Lagoa de Cimo, com apoio da DEAN, Delegacia da Mulher, dos policiais aqui de Campo 8 da Casa. E vamos levá-los agora para a Presidente Kennedy, para fazermos as oitivas e encerrarmos a investigação e apurarmos mais alguns elementos. Um forte abraço, te agradeço o apoio que a DEAN, a Doutora Madeline e toda a equipe que deu para a gente. Obrigado. 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 Obrigado.